Não sei nem como que eu explico isso, mas desde que eu tinha, sei lá, uns 5 anos, sofro de hidromofobia, que é um medo patológico de atravessar qualquer rua. E aí, por causa disso, eu não consigo atravessar nenhuma rua sozinho. Com o tempo, eu até que resolvi, tipo, eu espero, e toda vez que alguém vai atravessar alguma rua, eu vou junto, no vácuo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá querendo morrer? Isso é problema meu, cara. Não, não, ô, peraí. Peraí. É sério isso? Você... Você quer conversar? Não fica longe de mim. Você... Você vai mesmo se matar? Você deixou uma carta? Não. Você tem uma carta aí? Não. Pô, mas... Tem que ter a carta, porque senão, sem os motivos e os culpados vai ficar parecendo... Não, cara. Sem carta. Entendi. Convenhamos que esse jeito que você escolheu de se matar é... É meio bosta, né? Você que eu tá aqui é fazer uma puta sujeira. Minha filha da puta com o motorista, o futuro atropelador. Imagina o trauma, o cara se sentindo assassino, culpado, tendo uns sonhos e acordando todo suado no meio da noite. Cala a boca! Para de falar. O que eu tô dizendo é que você tem que encontrar um jeito mais... Mais... Mais intimista de se matar, digamos assim. E tem... Tem um negócio da carta que... Pô, é a cereja do bolo. Faz assim, eu tenho um caderno aqui comigo, a gente atravessa aqui, você senta ali debaixo daquela árvore e escreve. Sai daqui, cara, eu não vou escrever porra de carta nenhuma. Tá, então eu escrevo e depois você rubrica. Então, o que que você quer se matar? É muita coisa, cara, dá licença. Vai pra carta. Eu não falo com meus pais, eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel, é isso. Porra, realmente, tá foda, viu? Tá, é, terminei. Então, ó, escrevi assim. Cansei dessa merda. Esse é o título. Eu não aguento mais. Caixa alta. A vida é como um hotel de luxo que eu não consigo pagar a diária. Pai, vírgula. Mãe, dois pontos. Eu não aguento mais essa relação distante e hipócrita que nós mantemos. Eu pensei em matar vocês. Eu confesso. Quê? Mas não. Eu só sei que eu não aguento mais me decepcionar com vocês. Decepcionar é com S ou com C? Decepcionar com S ou é com C depois do P? Com C. Tem certeza? Foda-se. É, eu acho que é com C mesmo. Deixa eu ver isso daí. Caralho, que letra horrível. Ah, é, pô, a gente passa limpo, com caneta e tal. Não, acho melhor você jogar isso fora, porque ninguém vai acreditar que eu escrevi essa pichação. Não, mas eu escrevo a caneta, a gente faz com calma. Não, peraí, peraí. Acabei de pensar num negócio que... Se a carta estiver com a minha letra, eles podem vir atrás de mim. Eu não tenho dinheiro pra pagar um advogado. Problema resolvido. Quer saber, velho? Foda-se. 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 A CIDADE NOVA 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 Pô, valeu. Sabe, eu vivo pensando se as pessoas que aparecem na vida da gente são por acaso ou porque tinham que aparecer. Não sei se a gente ficaria amigo, mas na real ela acabou sendo importante pra mim. E isso meio que me tirou do vácuo. E isso meio que me tirou do vácuo. E isso meio que me tirou do vácuo.